O Santos vence o Iguatu por 3 a 0 e está na terceira fase da Copa do Brasil. E aí, torcedor? Será que foi a última partida do Ângelo com a camisa do Santos? Vamos falar um pouco aí, vamos contar um pouco dessa história, né? Dessa vitória do Peixão aí, com uma partida impecável do Lucas Lima, agora mesmo no canal HB Santos TV, após o recadinho do nosso anunciante. Apenas 30 segundos, fique ligado. Você já conhece a 1xBet? Não? Então vai no link que está na descrição e se cadastre já na 1xBet, o seu site de apostas esportivas que te dá até 100% de bônus. Se você depositar R$ 50, terá mais R$ 50 de bônus e fica com até R$ 100 para apostar. E por aí vai. O bônus pode chegar até R$ 1.200, tá, pessoal? Não perca essa oportunidade e se cadastre agora na 1xBet. São inúmeras possibilidades. 1xBet, são inúmeras possibilidades. Se cadastra no link que eu vou estar deixando na descrição do nosso vídeo e também utilize aí o cupom promocional. Através deste cupom promocional, você pode estar dobrando o seu depósito, tá bom? O cupom eu vou estar deixando também na descrição do nosso vídeo. O cupom é SANTOS1XX. 1xBet, são inúmeras possibilidades. Pessoal, o Santos venceu aí, né, de 3x0, né, contra o Iguatu e foi uma partida impecável do Lucas Lima, tá? Eu vou falar um negócio para vocês. Por mais que o Santos estivesse jogando aí com um time fraquinho, né, com todo respeito ao Iguatu, mas o Lucas Lima fez o papel dele, tá? Por mais que o Marcos Leonardo tivesse anotado aí dois gols, o Marcos Leonardo está perdendo muitos gols. Gols que ele não pode perder em uma partida importante, tá? Acho que o Marcos Leonardo ainda precisa melhorar muito. E pensando na melhora do Marcos Leonardo, e acho que ele precisa de uma sombra, acredito que essa sombra pode ser o Lucas Barbosa. Eu já falei aqui em diversos momentos que o Lucas Barbosa, para mim, ele não é um ponta, nem meia. Eu acho que ele deveria ser testado como um centroavante ou até mesmo um falso nove, tá, pessoal? Porque é um atleta que tem uma boa estatura, se apresenta muito bem dentro da área e tem boa finalização. Eu acho que o Odair Helman deveria testar o Lucas Barbosa como um falso nove ou até mesmo um centroavante enfiado lá na área, né? Caso o Marcos Leonardo não esteja bem na partida, coloca ele aí como sombra, tá, pessoal? Mas eu vou falar também da partida impecável do Lucas Lima, tá? O Lucas Lima conseguiu dar passes entre linhas, coisa que nós não víamos há muito tempo no Santos. Conseguiu fazer um volume, dar um volume de jogo ao Santos do meio para frente. Torcedor, você que é contra o Lucas Lima, você que não gosta do Lucas Lima, ore, mas ore muito, cara, para que o Lucas Lima não se machuque na temporada de 2023. Porque se ele sair, nós não iremos conseguir um substituto à altura, pelo menos dentro do nosso próprio elenco. porque o Lucas Lima tem um domínio orientado diferenciado, o toque de bola é diferente, tá? Hoje ele deu passe para gol e eu vou falar um negócio para vocês, tá? Se o Marcos Leonardo estivesse com a pontaria apurada, calibrada, o Lucas Lima hoje teria dado aí uns quatro ou cinco passes para gols, tá? Então ore para que o Lucas Lima não se machuque ou ore para que o Rueda traga uma sombra ou alguém que possa jogar ao lado do Lucas Lima. Porque o Lucas Lima é diferente, tá, pessoal? Por mais que você não goste, mas essa é a realidade em relação ao Lucas Lima, tá? Ponto negativo aí dessa partida, os comentaristas. Vou falar agora sobre o Ângelo, tá, pessoal? O Lédio Carmona fez um comentário que me deixou muito indignado, tá, pessoal? Em relação aos valores que o Flamengo está oferecendo aos Santos. Isso mostra que o Lédio Carmona pode entender da expressão corporal dentro de campo, mas não entende de futebol, não entende de finanças, né? Ele falou que os valores que o Flamengo estaria oferecendo aí ao Ângelo, que os valores são ótimos, né? Está sendo bem vendido aí o Ângelo. Inclusive, a comentarista cravou que o Ângelo está saindo dos Santos. Pode até ser verdade. Espero que não para o Flamengo e não por esses valores e não pela forma, né? Pelos moldes aí que foram apresentados à mídia pelo Flamengo. 33 milhões de reais. Agora que não dá para fazer nada no Santos com este valor. Então, não acho que seja um bom valor. E 33 milhões apenas no final da temporada. O que o Santos vai fazer com apenas 33 milhões de reais? Vai contratar um bom jogador para substituir a altura, o Ângelo? Para mim, não, tá, pessoal? Mas os caras insistem, insistem mesmo em desvalorizar o ativo do Santos. Não, o Lédio não é flamenguista. Ele é vascaíno, mas faz parte da mídia tradicional do Rio de Janeiro, que é totalmente a favor do Flamengo, né, pessoal? Então, esse tipo de comentário durante a transmissão me deixa muito irritado, tá? A sua emissora tem vontade que essa negociação aconteça entre Santos e Flamengo, porque o Flamengo futuramente vai lucrar muito com o Ângelo, tá? Hoje, o Ângelo não entrou tão bem na partida, tá? Para mim, ele ainda tomou decisões erradas. Mas é apenas um menino, como eu já falei para vocês, tá? Acredito que se o Santos acertar o time, se o Rueda contratar peças pontuais, pelo menos cinco ou seis peças pontuais, para complementar este time, para complementar não, né, para chegar e tomar conta da situação, esse menino vai jogar muita bola e o seu passe vai ser valorizado, como eu já falei para vocês em outros momentos. O lugar de valorizar o Ângelo é no Santos. O Santos é uma vitrine. Não precisa vender para o Flamengo ficar com uma porcentagem para valorizar lá no Flamengo. O Santos é uma fábrica de grandes jogadores. A prova está aí. Neymar, Pelé, Robinho, Diego, Gabigol, enfim, né? O Santos é uma fábrica de grandes jogadores. E levar para o Flamengo por esses valores, para mim, não seria o melhor para o Ângelo, tá? Bom, o Santos só volta a campo daqui a 40 dias aproximadamente, contra o Grêmio, né? Então, o Daí Helma vai ter bastante tempo para preparar estes jogadores. O Rueda terá bastante tempo para trazer peças pontuais. Dinheiro eu não sei, mas você tem que dar um jeito, tá, Rueda? Você é o presidente do Santos. Então, você precisa deixar o Santos preparado para o início da temporada, tá? Iremos enfrentar o Grêmio, que para mim é forte candidato a ganhar o título do Brasileirão nesta temporada, tá, pessoal? Por conta do time que montou. Bom, feliz com a vitória, mas poderia estar mais feliz se o Santos tivesse se classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Não fez mais do que a obrigação vencer o Iguatú, tá? Forte abraço no coração de todos vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam também dos comentários do Lédio Carmona em relação ao Ângelo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.